Ei, olha, olha, não na bicicleta do meu pai Para, mas eu não vou fazer nada E meu pai não disse que te empresta E também não disse que não me empresta Chaves, Chaves, eu vou contar com meu pai Papai, papai Que foi, que foi? Olha, ele já levou Levou o que? A bicicleta Nossa, quem a levou? O Chaves Nossa, pode ser atuado por um carro, esse maluco E saiu pra rua? Sim